Caralho, mané, barulho doidão Desce o canal do fogo na divulgação, né? Esse é o GFK Esse é o GFK Esse é o GFK Ela me chamou de cachorro e disse que o Pablo não Pensando no lado bom, essa piranha tá correta No meio de tanta pepeca, é só isso que me resta Sou cachorro, sou safado, o preferido dela Se o mundo acabasse, hoje eu só queria três pedidos Maconha, um drink e um sex Eu ia morrer feliz, contente dando risado Traga um corte e só pentada na safada Traga um corte e só pentada na safada Eu ia morrer feliz, contente dando risada Traga um corte e só pentada na safada Traga um corte e só pentada na safada Só eu, eu e ela, nós dois aqui brisando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Só eu e ela Caralho Ela me chamou de cachorro e disse que o Pablo não presta Pensando no lado bom, essa piranha tá correta No meio de tanta pepeca, é só isso que me resta Eu sou cachorro, sou safado, o preferido dela Se o mundo acabasse hoje eu só queria três pedidos Maconha, um drink e um sex Sex, 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 sex fudido Maconha, um drink e um sex fudido Maconha, um drink e um sex fudido Eu ia morrer feliz, contente dando risada Traga um corte e só pentada na safada Traga um corte e só pentada na safada Eu ia morrer feliz, contente dando risada Traga um corte e só pentada na safada Traga um corte e só pentada na safada Só eu, eu e ela Nós dois aqui brisando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Só eu e ela Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Fumando e bebendo